Música Nunca pensei que um dia tu irias me mentir Gostei tudo de mim, mesmo sem nada a pedir A tua mentira matou o meu pobre coração Hoje sei que foste a minha maior desilusão Mentiroso, tu falas muito mas não fazes nada Mentiroso, prometes tudo e não vejo nada Mentiroso, não acredito nas tuas palavras Mentiroso, tu só queres, é mesmo só gozo Nunca pensei que um dia tu irias me mentir Gostei tudo de mim, mesmo sem nada a pedir A tua mentira matou o meu pobre coração Hoje sei que foste a minha maior desilusão Mentiroso, tu falas muito mas não fazes nada Mentiroso, prometes tudo e não vejo nada Mentiroso, não acredito nas tuas palavras Mentiroso, tu só queres, é mesmo só gozo Mentiroso, tu só queres, é mesmo só gozo Mentiroso, tu só queres, é mesmo só gozo Mentiroso, tu falas muito mas não fazes nada Mentiroso, prometes tudo e não vejo nada Mentiroso, não acredito nas tuas palavras Mentiroso, tu só queres, é mesmo só gozo Mentiroso, tu falas muito mas não fazes nada Mentiroso, tu falas muito mas não fazes nada Mentiroso, tu só queres, é mesmo só gozo Mentiroso, tu falas muito mas não fazes nada Mentiroso, muito mas não fazes nada Obrigado.